A classe média, que é muito, ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Ela ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já está boa.